Não creias nos mestres que te aparecem e nem com eles do caminho quer andar Não creias nos mestres que te aparecem e nem com eles do caminho quer andar Creia somente em teu Jesus, que Ele é quem tem para te dar Creia somente em teu Jesus, que Ele é quem tem para te dar Meu mestre, aqui a voz eu peço, para a voz me guiar Meu mestre, aqui a voz eu peço, para a voz me guiar Me guie no caminho da Santa Luz, não deixa ninguém me atacar Me guie no caminho da Santa Luz, não deixa ninguém me atacar Segue sempre o teu caminho, deixa quem quiser falar Recebe a doar os de cristal, te firme e te compõe em teu lugar Recebe a doar os de cristal, te firme e te compõe em teu lugar Recebe todos que chegar Faz o que eu te mandar Recebe todos que chegar Faz o que eu te mandar Não deixa fazer o que eles querem Espera até o dia que eu chegar Não deixa fazer o que eles querem Espera até o dia que eu chegar Espera até o dia que eu chegar